Fala aí galera, bem vindo a mais um vídeo Estou aqui na Nissan Frontier Ataque Como eu tinha prometido Primeira vez que eu estou dirigindo Vou falar aqui minhas impressões Tudo que vem à mente aqui Eu vou falar Deixa eu dar uma acelerada nela Eu acho que é 2.2 ou é 2.0 Biturbo, 190 cavalos Gostei do volante É um pouco pesado, não parece ser elétrico Os vidros, é só do motorista um toque Gostei do porta-copo aqui É isso aí pessoal Central Multimídia Central Multimídia Deg Android Auto e CarPlay O dono está reclamando que não sabe desligar ela Já segurou aqui esses botões 20 segundos cada um Estrigo, Santo Antônio O dono disse que colocou só o capotar marítimo Veio protetor de caçamba Já veio com esse ferro aqui embaixo Puxei muito dessa tela TFT Os porta-sol aí tem luz Tem sacada Os dois tem espelho pelo menos Não sei se tem uma luz Bosta aí Corta-copo Porto de leitor em LED Gostei Parece que tem luz de não precisa de caçamba Gostei desses vão do capô Ele é bem estranho assim Enredondinho Suspensão, motor Suspensão macia Motor silencioso Gostei de tudo Essa central parece ser simples O ar não é digital E não é duas zonas Ele disse que a da mãe dele tem tudo Só não tem um, tem que salvar Tem duas zonas Esse aqui só tem a câmara Não tem o sensor de ré Puxei muito das alavanques Do pisco Falar em macia Ela é independente A traseira é multilink Por isso Que ela não pula Mas é isso aí pessoal É um vídeo rápido A oportunidade que eu tive De pegar o carro Aqui no Réveillon E vou no supermercado Comprar umas coisas E o dono do carro Pediu pra mim no carro Que o meu ficou tocando o som E eu fiz esse vídeo Rapidinho Sabe-se lá Quando é que vamos ter tempo De novo De gravar Tá chovendo bastante Um dia Depois eu vou ver Se eu consigo ela Pra fazer um consumo E um teste off-road E mais imagens pra vocês Pois é isso aí pessoal Vocês comentem Curtem aí Um vídeo curto mesmo Pra mostrar pra vocês E Feliz ano novo pra todos Fiquem com Deus Será que a turbina Da bicha ronca? Olha aí Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.